O fora como o mal Já são dois grandes jogadores, vamos ver então como é que isto... Isto, começamos logo bem malta Este mapa, eu nem conheço este mapa, imaginem Bem, vamos lá ver então como é que isto vai ocorrer Estás cá Sarah, não estás? É isso Só pelo que eu estou a ver já dá para reparar Ah, exatamente, das duas uma Não estudaram os spawns Não estudaram os spawns aqui Ok Mal já está a tentar ensaboar Mal é da legion farm, maltinha Mal é grande jogador Ui Boa bala, boa bala Boa bala Deixa lá ver Vou colar a nota que está a ganhar uma visão no inimigo Ok Ui Ensaboadela Ensaboadela Boa bala Boa bala Ele está sempre a utilizar o lado esquerdo do mapa como segurança Saiu Não devia ter feito Neste caso se ele tivesse continuado a ficar Seguro Tinha-se safado bem melhor O fora está-se a aproveitar Sim, sim, diz-lhe Completamente Eu estava a ver, o mal está a tentar ganhar conhecimento de onde é que ele está antes de tentar picar Exatamente Mas o fora, o fora está a jogar bem Embora um bocado mais Mais Enrolado Por assim dizer A controlar mais onde é que ele vem O mal está Basicamente tem que ver a grande diferença De dois tipos de jogadores Normalmente de um para um O que é que é um jogador mais acessível É um jogador mais Ah Mas pergunta-se aqui uma coisa muito interessante É que o fora Pelo menos já sabe Não sabe os spawns certamente Mas percebe que Pronto, morres de um lado vais aparecer do outro E ele ao mudar sempre de um sítio para o outro Que obriga que o adversário Faça spawn à sua frente E Ui, grande bala Grande bala Sim senhor Bom quickscope aqui Pedro, até aos 30 Maltinha, para quem não se lembra As regras estão todas no site do torneio É só ir lá e confirmar então As regras quais são Ui O fora está O homem está Ele está a dominar o meio Ele está a dominar o meio Ele está a segurar o mapa Está a rodar bem Está a forçar o spawn dele E está a controlar mais ou menos a zona De onde é que ele vai dar spawn Exatamente Não sabe exatamente o sítio Mas está Tenho uma noção do lado em que ele vai nascer Pelo que eu estou a perceber O fora é comando, certo? Pelo que eu estou a perceber O fora é comando E o Malo não O Malo é rádio e teclado Não tem sustento O Malo eu tenho sustento Não tem um multiplayer Ui Bom multiplayer E aqui dá para o provar A movimentação do homem está on point Mas a nível de spawns Nota-se que ele não tem as mecânicas decoradas Mas está a mandar boas bolas Mas está a mandar boas bolas Está a mandar boas bolas Está sim senhor Está sim senhor Acho que podemos jogar aqui Lá está Tenho uma ideia Tem um jogador Tem um jogador aqui Tem um jogador aqui Tem um jogador aqui Muito rir Isto ainda pode mudar Muito rapidamente Não não Forma absoluta Não é Ai aqui a movimentação Lixo show Aqui a movimentação já não é 100% como a Warzone Se tu fizeres um slide cancel demasiado curto Ui E o fazes tentar mover novamente muito rápido A tua personagem não vai Não se vai levantar Se fores demasiado rápido Não tem tempo de registar Ok Essa parte já não subiu Não mas fora está agora a dominar o poder Mãe Se eu pousar a coroa Não se eu pousar a coroa Ui Que no scop Que no scop Que no scop Fazes Boas balas Boas balas Sempre tem aquelas audio kills Outra vez Sim É o jogo do gato e do rato Neste momento É mesmo Ui Mas mal Ui Que bala O mal está Muito afinado com os nossos copos Está mesmo Completamente Esquece Uma coisa que eu noto É que fora está muito a procurar o poder E passa muito tempo naquela zona Acaba por ser um bocado O que eu ia dizer É uma coisa previsível Que não é bem isso Mas Ui Tens uma ideia que já vai latar Exatamente Exatamente E o score Continua a rinhar 23-17 Isto pode mudar muito rápido 23-18 Já É mesmo Estes jogam muito bem Está mesmo rinhar este jogo Não esquece Não esquece Não Não esquece Maloa A puxar Ele vai um pouquinho Contra aqui O Maloa É um sniper muito mais agressivo É mais Ou para cima Ou para cima O for é mais Controla mais a zona É mais de controlar Exatamente E a movimentação do Malo Cuidado É assim O foro compreende-se De ele está mais resguardado Porque é um jogador de remando Ele consegue ser possível ao mesmo tempo Mas claro que tem Desjogado a jogar mais resguardado Para ter o tempo de fazer a mira É um bom jogador de remando Completamente Uh O Pradict E aqui Ah pensa Ah E mal conseguiu Sempre no pica-pica E mal consegue virar aquele 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 Isto está rinido Estão empatados Vinte e quatro Vinte e três Isto estava empatado E este jogo Para primeiro jogo Esquece Para primeiro jogo Está mesmo muito suado Temos que ter muito medo Suado 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 Tentar confundir Aqui também nota-se um bocadinho Que o mal tenta brincar muito Tanto o mal como o fora Os dois estão tentando brincar também um bocadinho Sempre com aquela agressividade Mas com os 360 Os nossos dois Ai 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 Mal aqui Retiro-lhe do head glitch Boa bala Ele já começa a ter uma ideia do Quando não tens logo Já está com o dos atalho Já está com o dos atalho Já está com o dos atalho E Mal ainda está na recuperação Vinte e nove, vinte e sete Isto está super ringue aí de malta Isto é um momento tenso neste momento Vinte e nove e oito Que recuperação Grande bala Não Vinte e nove, vinte e nove Vinte e nove, vinte e nove Isto agora Cuidado, cuidado Cuidado Quase Quase O que é que foi isto? O que é que foi isto? Jesus mano, ele recuperou bem Ele estava para trás Jesus, Jesus, grande jogo Grande jogo O fora também já estava a controlar a zona Já estava à espera Não estava a dar ar de scope Mas estava a controlar a zona Porque eles já sabiam onde é que estavam Um e o outro Foi bem jogado Muito bom jogo para o primeiro jogo Boa movimentação, muito boas balas Exascimento Este mapa é um gajo que tem que saber spawns Eu notei que o fora estava com os spawns O fora notou-se que ele aprendeu Foi fazer o trabalho de casa E ver quais eram as mecânicas Eu não jogo mesmo nadinha de sniper Bem jogado por trás Antes de começarmos a jogar eu disse Bro, eu vou dar ar de scopes Porque eu não mais nada disso Mas eu saí tipo os spawns Porque eu costumo treinar este mapa mas é de MP5 Exatamente, exatamente Bem matinha, neste momento está um zero Vamos dar início então à segunda partida E que ganhe o melhor Boa sorte Ok, não é o mesmo mapa não? Exatamente, o mesmo mapa Ok Não, este jogo foi mesmo muito ringido O Mal no final Ele estava mesmo num try-yard Ele não deixava nada passar Ora bem, deixem-me ver aí o chat maldinha Não, o... O Mal deu-lhe bem Ali no fim Eu por momentos pensei que ele ia mesmo mandar a última bala e fazer a trigésima kill Eu estava super convencido que ele ia recuperar por completo Estava super convencido E foi ali no fim, foi ali no fim Foi um excelente jogo, malta Mas foi o primeiro de três Por isso vamos ver agora como é que corre Exatamente Acho que agora à medida que eles também vão jogando Vão tendo uma noção também do... Dos spawns e tudo E... Só tenho tendência a melhorar Mas foi exatamente de mó fora disso De fora treino este mapa E já conheço um bocado os spawns Que é a tal coisa Ajuda sempre Seja em que mapa for de multiplayer A mecânica dos spawns é sempre a mesma E não é o haver spawns definidos Mas é mais o obrigares o teu adversário a fazer o spawn onde tu queres Sim, muito bom Se tu souberes o... Onde é que ele... Portanto, são os spawns E se souberes para onde é que tens de movimentar Consegues forçar a spawn do... Do teu adversário E consegues controlar o jogo assim Isto é o princípio básico do 1 para 1 E os modos competitivos de... Como é que era o... Hard points e dominations Exatamente Fora muito na defensiva Boa bala Mas lá está É que o fora se tu reparares Ele nem está a fazer spawn trap Ele está mais a jogar com o meio Ou seja Mata de um lado Passa para o outro Mata do outro Volta para o seu lado Sempre no roda-roda É o que eu tinha dito É o que eu tinha dito Ele controla aqui do meio E está sempre a controlar Mas isso também acaba por ser um problema Que torna-te um bocado previsível Exatamente Porque sabes que ele vai lá estar Agora aqui ele tem noção dos spawns tem Porque ele já sabe Já sabe como é que o... Pronto, não é que o adversário vai nascer Não especificamente os últimos Mas... Mas tenho uma noção já disso Isto está rinheitado Não, está muito rinheitado Não foi como eu disse São dois grandes jogadores E agora é mesmo E agora é mesmo Apreciar esta jogabilidade Fn... 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 Aí do chat Para os nossos lados também está a sol Já agora Como é que vocês estão Eu sei que vamos estar a perder o vosso sábado O que é que vocês esperam O que é que vocês acham Que é que vocês acham Que... Aliás Caso faz uma pole man Faz uma pole a ver o que é que a malta acha Quem vai ganhar isto Eu não posso Uma pole... Mais fácil Comenta aí no chat se faz favor Escreve qualquer coisa no chat Meu... Meu caro... Mas eu não posso fazer poles man Não... Mas escreve... Mas escreve... O que é que és que escreva? Qualquer coisa, qualquer coisa Qualquer coisa Ok Pronto Está aí Para escrever Pronto Faz-me o favor De tratar aí das poles Já que és moderador aqui do canal Da Tuga Clan Que fucking cabral Desce 6 Desce 6 O malta continua um bocado a fora Com os spawns Mas o que lhe safa é esta agressividade insana Ele... Está sempre na busca Mas depois peca por não... Não olhar para os sítios Onde ele dará o spawn Não tem senhores Uff Prontos... Malta eu vou pôr uma pole com dois minutinhos de cento e só Vou ficar um pouco atrás de você! Tens uma que não tenho Tanto que nota-se que o mal do mal aqui já está a brincar Já está mais a brincar Sim sim um bocadinho Isto é diferente porque isto é as regras hardcore Só tens os 30 de vida A partida vais sempre Prontos correr Por exemplo se fosse uma situação de Warzone of the Wild Tu podes sempre dar a vida de uma movimentação E muita agressividade Aqui é complicado Porque aqui basta meramente uma bala No dedo do pé mindinho e já foste Se bem que a gente acabámos de assistir Aqui a um hitmarker O que é super raro com 30 de vida Não foi a furar nenhuma parede Foi a furar os pneus Aí é diferente Tem sempre essa hipótese Fora aqui a dominar de novo mais Sempre Fora uma pessoa que joga muito Controla, controla bem a cena Ele está sempre A segurar a zona Ele sabe que vai fazer spawn daquele lado Está a controlar aquilo Mas lá está, ele tem noção mas Não sabe de certo como obrigá-lo A fazer spawn realmente onde ele precisa de estar Entre aspas Ai 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 Como é que estamos meu menino? Não se desligam hein Agora é assim Vou ser muito sincero O score mesmo tanto de 24 11 Estou um bocado à espera de ver se o mal consegue recuperar Acima dos 20 kills Será? Mas olha a realidade que o fora está a mandar grandes balas Ui O fora não está a perdoar O fora não está a perdoar nada Neste momento aquilo que eu acabei de ver Foi muito boas balas O fora Está a dominar Eu malo a dar o bailando Bailando Não sei se reparaste Reparei Reparei Foi malo Malo a dar Foi o que eu disse O malo já está Já está outra vez com aquela agressividade Mas peca por estes pequenos pormenores Peguei-lhe da bala Já reparaste o fora Já apontou ao spawn mesmo Ele já começa a ter uma noção Já 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 tenho uma melhor noção Ele está a jogar muito seguro Mesmo já só faltando uma kill Ele continua a tentar jogar super seguro Porque o malo O malo como é um jogador super agressivo Se rodar as coisas a seu favor Consegue muito facilmente recuperar este jogo Mas não Temos aí a vitória Temos aí a vitória do mestre fora E o fora passa Malo foi eliminado Mas foi grande jogo mesmo Grande jogo Muito bom jogo Muito boas balas Muito boas balas E a verdade seja dita O primeiro jogo inicialmente Foi super finito Foi super finito